Olá, eu sou o pastor Helbert Aquino e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Sendo abençoado em mais um Conexão Getsemane, hoje nós temos o privilégio de recebermos, com muita honra, Alisson Lima. Prazer, é meu, é um privilégio, é uma grande alegria estar aqui com o meu amigo Helbert Aquino, que Deus me deu a oportunidade de conhecer e já tem um ano, né? Tem mais, tem mais, deve ter mais ou menos uns dois anos já. É isso aí. Pastor, o pessoal deve estar lá em casa querendo entender o porquê de a gente ter essa oportunidade de gravar com você aqui. Sim. E eu não tinha como não deixar de perguntar pra você a questão de quem realmente é Alisson. Fala um pouquinho pra pessoal de casa, quem é Alisson Lima? É, o Alisson, eu sou um pastor, né? Já tenho mais de cinco anos aí de consagração, já tenho uma caminhada aí já no ministério, já há mais, são 15 anos, mais de 15 anos de conversão também. Me converti, comecei na Quadrangular, né? Começou na Igreja de Quadrangular. E aí, assim que eu comecei na Igreja Quadrangular, passando seis meses, houve a regional, que na Quadrangular tem disso, o pastor da regional é quem determina como vai ser as coisas, né? Então, esse pastor da regional, ele determinou que a pastora da igreja onde eu me converti saísse, então houve uma troca e houve uma grande confusão ali na igreja, eu tinha apenas seis meses convertido e aí eu fiquei meio perdido, né? Apesar de ter me empolgado ali e tal, com tudo aqui, e aí eu morava muito perto da oitava presteriana. Olha só! E aí eu acabei indo para lá, né? Eu fui para a oitava presteriana, só que lá o batismo é por aspersão, né? Apenas molha a cabeça, né? É, muito parecido com o batismo católico. Muito, é isso, exatamente. Eu também fui batizado lá. Você foi lá? Fui batizado lá também, primeiro batismo. Você faz a profissão de fé, né? Isso. Que você confesse diante das pessoas e aí o pastor simplesmente, ele joga lá um óleo na cabeça e aí... E aí você batizou? Mas eu tinha o sonho de ser batizado por imersão. Você não chegou a ser batizado então na Igreja Quadrangular, não? Não, não, não cheguei. E aí eu queria muito ser batizado por imersão, né? Queria tomar um caldo para Jesus. É isso. E aí eu descobri a Jetsam. Lá noitava, assim que eu comecei a jogar futebol, eles começaram um time de futebol lá noitava, né? E aí eu entrei para esse time e ali um dia eu ouvi uma história, só alguém falando sobre Jetsam. E aí eu fui e eu vim na Jetsam um dia na curiosidade, eu olhei na internet e aí eu vim sem saber e na primeira vez que eu vim eu me apaixonei pela igreja e aí eu já mudei, né? Já mudei, já entrei para a classe de batismo e me batizei por imersão e foi muito legal. Então, assim, já são 15 anos de batismo, de conversão, né? Eu fui o primeiro aí da minha família. Olha só. O primeiro da minha família. Eu também fui o primeiro a converter na minha família. É uma série de coincidências, né? Por isso que nós somos tão amigos. Mas, pastor, vindo depois, a gente pulando um grande pedaço da sua vida aí, você vem de uma experiência com jovens e adolescentes. Depois você se desenvolveu, fez seminário, foi ordenado pastor e começou a trabalhar com adolescentes. Como que foi essa experiência? A experiência foi, logo que eu vim para a Jetsêmani, né? Eu fiz muitos amigos. Então, um grande amigo, ele era um pastor dos juniores. Na época. Ele era um pastor na época e aí ele me convidou para participar. E eu fiz resistência ainda no início, né? Porque eu pensava assim, as juniores, vai, dá trabalho, dor de cabeça. E aí eu acabei, aí eu fui, ele me convidou para pregar. E nesse convite, eu preguei e houve uma recepção muito grande, né? Assim, por parte dos meninos, apesar de não me conhecer, a palavra que eu dei no dia, houve um mover muito grande e aí eu me apaixonei, né? E eles me receberam muito bem. E aí eu fiquei dez anos nesse ministério de juniores. Aqui na igreja Batista Jetsêmani. Dez anos. Ou seja, respondeu anteriormente, você não nasceu no lar evangélico. Seus pais são de alguma religião ou eram de alguma religião? Meus pais eram católicos, né? Sim. E aí minha conversão é que, como eu disse, eu jogava futebol, né? Meu sonho era ser jogador de futebol, né? Pelo galo, praticando, né? E assim que eu me converti, minha experiência foi o seguinte. Eu tive a oportunidade de estar no Atlético, né? Durante um tempo. E aí na data do meu aniversário, eles me mandaram embora. E aquele dia foi muito impactante pra mim. Porque ia decidir se eu ia ficar mesmo, se eu ia fechar o contrato. Ou se você seria dispensado. É, é. E aí, naquele dia, eu lembro que houve, teve um jogo, né? Foi em Pedro Leopoldo. E aí quando acabou o jogo, o técnico me chamou. Era até o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira tava lá no dia, me era dizendo. Ele era o técnico de uma categoria acima. Isso. Eu era do Juniores. E ele era técnico do Juvenil. Não, ao contrário. Eu era do Juvenil, ele era do Juniores. E no dia ele foi fazer uma... Ou ele foi olhar. E aí o técnico do Juvenil me chamou. Já tava lá acertando quase tudo com ele. Aí o Marcelo Oliveira, ele chegou e... E ele falou assim... Esse daí não. Ele falou só isso e foi embora. Ele passou por nós. E naquele dia não ficou ninguém, né? Naquele... Eu já tava um tempo já treinando, né? Lá. E aí eu fui invocado, assim, pra casa, né? Eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. E aí nesse dia, eu... Eu fui, voltei pra Vila Olímpica. Que é ali no Planalto, né? Aí eu... Nisso que eu fui, que eu voltei... Eu fui pro ponto de ônibus. Pra eu ir embora, pra casa. E era mais ou menos três horas da tarde. E aí eu fui muito triste, desanimado, né? Falei assim... Poxa, esse Marcelo Oliveira, ele... Acabou com o meu futuro. Acabou com o meu futuro. O cara do Júnior, né? O que ele vem fazer aqui da Balpite? Fiquei pensando assim, bravo. E aí eu sentei no Meifí, ali no ponto de ônibus. E, de repente, ficou tudo escuro, né? E eu ouvi uma voz falando comigo, assim... É, Alisson, você já tentou de tudo. Várias pessoas já te ajudaram. Você batalhou, treinou, fez tudo que você podia. Mas você me deixou por último. E aí eu fiquei sem saber quem estava falando comigo, né? E aí eu... Ele falou apenas isso e ele terminou dizendo assim... Agora, tenta, Jesus. E aí eu saí daquela coisa, né? E eu, quando eu fui ver, já estava à noite. Como eu disse, eu cheguei lá por volta de três horas da tarde. Estava claro ainda, né? Foi uma experiência, então, singular. Foi uma experiência marcante, né? E aí eu saí dali sem saber o que estava acontecendo, quem tinha falado comigo, o que tinha acontecido. As pessoas no ponto de ônibus já eram outras. Já estava à noite. Aí passou o meu ônibus, eu fui para casa e fiquei pensando o que tinha acontecido, né? E aí no outro dia, como eu era muito fominho de futebol, eu fui jogar bola. E aí, quando acabou o futebol ali, eu vi dois jovens falando do amor de Deus para um grupo que estava perto de mim e eu fui me aproximando. E aí, eu não sei porquê, mas eu disse para eles assim, quem são vocês? Porque o que vocês falaram aconteceu comigo ontem. Aí eles falaram, nós somos a igreja quadrangular aqui do bairro Ipiranga, né? Aqui em Belo Horizonte. E aí eu falei, então eu vou lá com vocês. E ali nasceu o início de tudo. É. Agora, entenda bem, o evangelismo, ele falou de vários pontos aqui, mas como é importante o evangelismo, como é importante uma rede social de uma igreja, uma televisão, um trabalho de divulgação. O pastor Jorge, nosso presidente aqui da igreja, trabalha muito com isso, com divulgação de planfletos, com planfletagem, com evangelismo e principalmente com a comunicação, né? Porque a pessoa vai ter acesso, de repente, a um ato profético que foi idealizado na vida dela, através de um servo que vai evangelizar. Verdade. Depois dessa situação toda, para a gente fechar o bloco agora, uma pergunta que vai falar ao coração de cada um que está em casa. Você passou por uma fase difícil na sua vida e naquele momento você pediu a Deus uma família. Como foi este momento? Mas você não vai contar agora, você vai contar no próximo bloco. Você agora vai ficar com os nossos comerciais. Se perdeu o início dessa conversa, pode olhar no YouTube ou no site da igreja. Até daqui a pouco, mais um pouquinho de Alisson Lima, pastor abençoado, evangelista, no Conexão Getsemane. E mais um bloco de nosso programa, hoje com a oportunidade de entrevistarmos o pastor Alisson Lima, comunicador, trabalha na área de informática, se desenvolveu muito nessa área de comunicação e contou no bloco anterior coisas particulares dele. Se você perdeu, olhe no nosso site, na nossa página da igreja, da Getsemane, no site da igreja. Alisson, no bloco anterior nós terminamos com a seguinte pergunta. Você passou por uma fase difícil na sua vida e naquele momento você pediu a Deus uma família. Como foi isso? Eu passei por uma crise, né, num relacionamento onde eu pensei que era o fim, né, eu pensei que tinha tudo se acabado, inclusive até ministerialmente eu achei que ia acabar para mim, né, porque era o meu sonho, eu larguei tudo que eu tinha para poder viver o ministério, né, porque quando, com os 18 anos, os meus pais falaram assim, olha, nós não vamos te dar mais dinheiro. Eu havia formado no terceiro ano, né, ele falou, se você quiser eu pago um cursinho para vestibular para você. E aí eu, tudo bem, né, eu fui, fiz o cursinho para vestibular e eu passei na UFMG, na Federal, apesar de ter estudado em escola plural toda a minha vida, né, escola que, para quem não sabe, não tem bomba, era só marcar presença, e eu fui e passei na Federal, no curso de Educação Física. E aí as coisas começaram a acontecer na minha vida, aí eu fui, passei num concurso público também, e aí eu fui chamado para trabalhar no Minas Tênis, então houve uma fase da minha vida que eu estava estudando na Federal com 18 anos de idade, eu tinha um concurso público e eu fazia estágio no Minas Tênis Clube, então essa foi uma fase muito boa. Então abrir mão de tudo isso, quando Deus me chamou para o ministério, é para eu viver o ministério. E como Deus não fica devendo nada a ninguém, aí teve a parte difícil, aconteceu um problema nesse relacionamento. Exatamente. E ali você pensou que era o final. Eu achei que era o final porque eu achava que Deus não ia perdoar as coisas que aconteceram, manchas nas nossas vidas, né, que ia ficar uma mancha na minha vida, ia ser o fim para mim. E aí eu cheguei a desabafar com Deus, falar, Deus, olha, eu abro mão do meu ministério, eu abro mão dessa promessa que o Senhor tem para mim e eu desabafei mesmo com Deus, né, porque eu vivo pensando em pregação, né, eu acordo pensando na pregação, eu dou pensando na pregação, tem muitas coisas escritas e aí nesse dia mesmo tendo brigado com Deus na varanda da minha casa, no outro dia eu acordei pensando na pregação. E aí eu briguei com Deus. E me emociona muito você falar isso, porque eu lembro a primeira vez que eu estou tocando muito nesse assunto, porque ele já me contou essa história antes, a gente inclusive desenvolveu uma palavra em cima dessa história. E o que me emociona é que no momento que estava mais escuro, ele pediu para Deus, pai, me dá uma família. Mas muitas vezes eu e você não entendemos que o que Deus tem para nós é muito maior do que imaginamos. Verdade. A gente às vezes, como ele mesmo fez, o pastor Alisson, abriu mão de tudo que tinha para servir a Deus e às vezes as pessoas que estão de fora pensam assim, Alisson, você é louco, abri mão de um concurso, você é louco, abri mão de uma empresa. Eu já vi autoridades espirituais falando isso, esse cara não deve largar o emprego. Verdade, eu ouvi muito isso. Mas, nós não temos noção que pela fé tudo se faz e o que realmente provém da fé é muito mais do que possamos imaginar. E naquele momento ele ganhou uma família. Verdade. Ele vai encurtar a história, mas o Alisson Lima é gerro do pastor Jorge Linhares. Glória a Deus. Como que foi? Você casou com a... A Isabela, né? A Isabela, filho. Manda até um abraço para ela. Ela é muito linda, eu te amo muito. Você é o amor da minha vida, você é muito especial para mim. E não há como deixar de falar nisso. Naquele momento, até você já relatou isso para mim, você percebeu que Deus não tinha abandonado os seus sonhos. Verdade. É uma marca, uma coisa muito interessante, que a própria Isabela, né? Que eu, conversando com ela, assim, eu contei a minha história, assim, que a gente se conheceu, eu contei um pouco da minha história. E um dia eu contei algo para ela, né? Que eu falei que... Houve um tempo na minha vida, né? Que eu já estava na Getsemane há 15 anos, né? Que eu orava para ser amigo do pastor Jorge. E hoje você é gerro dele. Eu também já te contei que eu tive uma história assim, né? Eu olhava para ele, de cima do púlpito, falando o nome de algumas pessoas da igreja, e falava com a minha mãe, assim, há alguns anos atrás. Mãe, já imaginou um profeta desse, uma autoridade espiritual no Brasil, falando o nome de uma pessoa? O que que no mundo espiritual isso pode trazer para aquela pessoa que está tendo o seu nome citado? Verdade. Mal sabia eu que seria um dos pastores auxiliares do pastor Jorge no futuro. Verdade, muito legal. Porque, novamente, repetimos, eu e o pastor Wallace, Deus não vai ficar te devendo. Não vai, não vai. Pastor Wallace, depois de uma experiência de se desenvolvendo muito no ramo da comunicação, inclusive com a empresa, você decide se dedicar ao ministério, né? E, de repente, você teve inspiração de Deus para escrever um livro, né? Foi assim que nasceu o Como Pregar. É, o Como Pregar, ele é baseado no meu TCC na faculdade de teologia, né? E aí eu já escrevi ele há mais de cinco anos atrás. E é baseado no meu TCC. E um dia, curiosamente, o pastor Jorge, ele me falou assim para mim, eu queria um gênero que me desse dinheiro. E aí eu fiquei com isso na cabeça e Deus me lembrou desse TCC, porque como eu não tinha um know-how ainda de pregação, apesar de já estar muito envolvido ministerialmente, né? Houve uma fase da minha vida que eu pregava de duas a três vezes por semana, em igrejas diferentes. E aí eu não tinha um know-how para escrever um livro. E aí eu chamei o professor Jorge e fiz esse desafio para ele, para que a gente unisse forças, né? Com toda a experiência que ele tem, com todo o conhecimento que ele tem. E a gente discutiu durante um ano sobre esse livro. E ele finalmente saiu, né? O Como Pregar. E é um grande presente, um privilégio de Deus mesmo, a gente ter escrito esse livro, ainda mais com um ícone, que é o pastor Jorge. É bom você falar sempre, né? Que é um presente de Deus, né? E toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Deus, eu fico impressionado, quando eu converso com você, e até nessa entrevista, vocês que estão em casa, estão percebendo essa emoção, porque eu fico pensando, como que Deus pensa no individual de cada um? Verdade. Deus, para Deus não existe uma necessidade grande ou pequena, existe a necessidade do filho. Então ele te deu essa honra de fazer parte dessa família profética, e logo depois te deu essa honra de ter como parceiro na confecção de um livro, o pastor Jorge Linhares, que é uma das maiores autoridades, cheia de best-sellers, conhecido no mundo inteiro, através do livro Benção e Maldição, Águia e Galinha, dentre milhares de outros livros, mais de 200 títulos, né? Sim, mais de 230 títulos. Mais de 230 títulos, que a gente está sempre apresentando aqui nos intervalos do programa. E agora, para fechar esse bloco, que a gente vai terminar com essa pergunta no próximo bloco, a resposta vai ser lá. Este livro, Como Pregar, é apenas para pastores? Não, esse livro, ele é para todo cristão, né? Porque todo cristão é um pregador em potencial, né? Nós temos que anunciar o evangelho e falar do amor de Deus. Porque esse livro, ele não ensina técnicas. Ele mostra o que é preciso ter para você ser usado por Deus. São o que é o mínimo, né? E eu posso, se eu pudesse resumir esse livro, eu diria que o que você precisa é ter vida com Deus. E esse livro ensina isso. E mostra o livro. Fiquei agora com uma linda canção. E daqui a pouco, mais um bloco com mais novidades sobre o livro Como Pregar. E daqui a pouco, mais um bloco com mais novidades sobre o livro. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, Mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já avisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já avisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Glória, 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 glória. Diga Santo, diga Santo, Santo. Santo, 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 Santo. E onde está acabando? Perda acionado ou assistindo suasidas? both platforms. E onde está acabando? Tu se desastre as outras críticas e�로で alter microphone? Mais pai do wrestling. Cadê acionado,iper sided? Estou percebendo suas indig rôlees com nets. Mais uma vez, cadê acionado, Paduesto. Cada Baru Haba Eshem Adonai Laro Haba Holy, Holy, Holy Holy One more time Holy Hold the door. Hold the gates from heaven Quem já pisou Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Glória, glória, glória de Deus Quem já pisou Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Quem já pisou Quem já pisou Quem já pisou Quem já pisou Glória, 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 glória Glória, 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 bondade Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, 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 glória 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 Glória, 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 glória Glória, 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 glória Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto